Olá, consultores! Sejam muito bem-vindos ao nosso meio-dia e consultoria. Começando a semana falando de boas práticas para os manipuladores. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Nay, Lele, pessoal chegando. Um bom almoço pra vocês. Uma ótima semana. Roberta. Maureenata, Henrique, Lucivânia, Isadora. Hoje eu quero falar de boas práticas de uma forma geral. Quando a gente pensa em equipe, em manipuladores, a gente muitas vezes foca nas boas práticas relacionadas a eles. Então, tudo que a gente vai falar nos próximos dias aqui da semana. Tudo relacionado aí à lavagem de mãos, capacitação, saúde. Nós vamos falar sobre tudo isso no resto da semana. Mas, hoje eu quero te orientar como consultor, como consultora de alimentos, dentro do seu processo de consultoria, a orientar a equipe em relação às boas práticas de uma forma geral. Como assim, Mayara? As boas práticas, quando são implementadas no estabelecimento, elas fazem muitas mudanças. Mudanças de estrutura, mudanças de processos, mudanças na rotina, no dia a dia da equipe. Que eles têm que entender, né? Da onde essa mudança vem, qual que é o objetivo, por que que essa mudança está sendo implementada. Então, não adianta só eu pensar em boas práticas para manipuladores, quando eu penso na higiene pessoal, na saúde, na capacitação deles. Que é o que na legislação, de fato, é o grande foco para eles. Mas, eles precisam entender as boas práticas no contexto geral também. Na questão da... no recebimento das matérias-primas, a forma certa de se fazer. No armazenamento, na preparação, nas mudanças de estrutura, nas mudanças de fluxos de processos, né? Na questão do controle de temperatura, da coleta de amostras, do uso das planilhas, as documentações. Tudo isso tem que ser explicado para o colaborador e implementado de uma forma passo a passo. Eu não posso chegar numa consultoria querendo mudar tudo, né? Porque é muita informação. Para nós, somos profissionais da área de alimentos, que entendemos tudo de boas práticas, que entendemos a legislação, sabemos todas essas mudanças, é muito fácil entender, né? Como aplicar e as consequências e os benefícios que virão disso. Mas, para a equipe que muitas vezes nunca ouviu falar em plantação de boas práticas, não sabe o que é isso, e que tudo isso vai alterar a forma como eles trabalham todos os dias, isso tem que fazer com que a gente pare um pouquinho e caminhe conforme a equipe consiga assimilar todas essas mudanças, né? No processo de consultoria, quando você faz o planejamento junto com o seu cliente, você planeja cada adequação, cada mudança, cada implementação, e aí depois a gente começa a aplicar isso na prática. Só que pode ser que o seu planejamento tenha que ser reajustado. Por quê? Porque o acompanhamento da equipe de tudo isso é muito particular de um cliente para outro, de acordo com a própria equipe, com o envolvimento deles com o processo, com a maneira deles de entender e conseguir replicar, conseguir trazer as mudanças para a rotina deles, para as operações do dia a dia. Então, quando a gente pensa em boas práticas, gente, a gente pensa desde a estrutura do estabelecimento, as mudanças que a gente pode ter que implementar nessa estrutura, por conta de reformas que sejam necessárias, mudança na organização dos equipamentos e móveis dentro da própria cozinha, dentro do próprio estoque. A gente pensa também na parte de higienização de todo esse local, que deve ser feita conforme as boas práticas, limpeza mais, desinfecção, sempre que necessário, quantas vezes forem necessárias. Aí a gente vai ter que implementar a rotina de higienização para esse estabelecimento, com controle em planilha, coisas que muitas vezes os estabelecimentos nem têm. Além disso, a gente vai ter que pensar no controle de vetores e pragas urbanas, os cuidados diários para evitar que as pragas se implementem, se infestem ali, se instalem, né? E se infestem ali. A gente também tem que pensar no manejo de resíduos, a questão do uso das lixeiras, a questão da higienização dessas lixeiras, do lixo que é produzido, como que a gente administra esse lixo no dia, nos turnos, tá? As lixeiras serem de pedal, serem de acionamento, né? Não manual. Mas, além disso, de ter uma lixeira certa, como que a gente organiza essa higienização, essa retirada do lixo dentro dos turnos, dentro do fechamento do dia. Além disso, a gente também tem que pensar no abastecimento de água, cuidado com a higienização do reservatório de água, na produção de gelo, de vapores, enfim. A água é um ingrediente no estabelecimento também, ela não é só utilizada para a higienização do local, muitas vezes ela é um ingrediente. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem ir colocando aqui no chat, tá? O pessoal tá chegando, tá entrando, nós estamos falando de boas práticas para os manipuladores de alimentos, que não é só uma questão de higiene pessoal, eles precisam entender as boas práticas num contexto geral, até para saber o porquê de cada mudança e de cada adequação, tá? Além do abastecimento de água, né, que é importante a gente também orientar eles em relação às boas práticas, a gente precisa que eles entendam todas as boas práticas no recebimento, no armazenamento, na preparação, no transporte, né? As boas práticas também envolvem toda a parte de documentação do estabelecimento que a equipe vai ter contato e vai utilizar no dia a dia. Então, a equipe vai utilizar manual, pops, planilhas, muitas vezes nunca ouviram falar nesses documentos, não sabem para que servem, não sabem como utilizar, como seguir no dia a dia, nós precisamos trazer esse conhecimento e o uso dessas planilhas e dos pops, principalmente na rotina deles. O manual como um documento de consulta, que eles têm como um apoio ali na cozinha sempre que precisarem. Você consegue perceber que boas práticas, quando a gente começa a pensar em cada ponto que ela pega ali, né, que ela muda ou que ela altera dentro do estabelecimento, isso tem que vir acompanhado de um entendimento da equipe para que eles consigam lidar com tudo isso e manter isso no dia a dia, né? Porque não adianta eu querer implantar as boas práticas sendo que só eu entendo disso, só eu sei como que funciona, só eu sei o que vai mudar, só eu sei como usar os documentos, só eu sei a ferida de temperatura, só eu sei coletar amostras, só eu sei preencher planilhas. Mas não vai funcionar se a equipe não estiver na mesma página que eu caminhando do meu lado, entendendo tudo isso, como essas mudanças vão ser implementadas na rotina deles. E não adianta você dar um treinamento, gente, de duas horas falando, falando, falando de boas práticas. Isso é acompanhamento em cada uma das suas visitas. Além de, claro, capacitar também a liderança, estar perto da liderança para que a liderança possa trazer também orientações para a equipe na sua ausência, né? Quando o consultor não está, quem vai responder a dúvida do manipulador? Tem que ser o gerente, tem que ser o dono, tem que ser a liderança do estabelecimento, que tem que ser capacitada pelo consultor também, tá? Um outro ponto importante que eu não falei, a questão dos usos das etiquetas. É uma mudança muitas vezes que vem para a rotina do estabelecimento e que eles têm que saber usar, eles têm que saber preencher a etiqueta, quando utilizar a etiqueta, tem que aprender a ler o rótulo, tem que aprender que isso agora faz parte da rotina deles. Então, a implantação das boas práticas traz muitas mudanças. E aí a gente pensa nisso tudo separadamente, né? Ah, controle de pragas, ah, manejo de resíduos. A gente pensa na nossa cabeça igual está na analisação, tudo separadamente, mas na hora da consultoria isso vai acontecer simultaneamente, tudo junto. Eu vou mudar, eu vou treinar a equipe, eu vou acompanhar para que a equipe saiba fazer isso, eu vou orientar. Você percebe que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, as mudanças acontecendo, a equipe tendo que acompanhar essas mudanças e o consultor ali orientando para que eles possam, de fato, dar continuidade ao que o consultor implementou quando a consultoria acabar, porque um dia a consultoria acaba, o consultor vai embora e o estabelecimento tem que manter tudo o que foi mudado, todos os processos dessa estrutura, né? Então o consultor vem para ser esse suporte para a equipe na assimilação de tudo isso, dessas mudanças que as boas práticas trazem, né? E aí a gente está ali como apoio para orientar, direcionar e corrigir, né? E fazer com que eles caminhem sem o consultor, que eles entendam como as boas práticas funcionam, como devem ser adotadas no seu dia a dia, para que um dia eles façam sozinhos, né? Sem depender de um consultor ali do lado, orientando, direcionando, tá? Então nós temos que fazer passo a passo. Uma dica que eu posso dar para vocês é começar por setores, não precisa fazer tudo de uma vez. Começa pela cozinha, adequa o que tem que adequar na cozinha. Então começa com orientação em relação a fluxo, orientação em relação à higiene pessoal deles ali, ao uso dos uniformes, ao uso das etiquetas, ao controle de temperatura, a higienização desse setor, a higienização dos hortifrutis, vai fazendo por setor, né? Então eu vou adequando todas as falhas que tem na cozinha, depois eu vou para o estoque, eu começo a adequar o estoque, corrigir o que tem no estoque. Depois eu vou para o salão, começa a corrigir o que tem no salão. Porque aí a equipe vai entendendo as boas práticas ao pouco, as boas práticas deixam de ser algo assustador, ou algo que eles criem alguma resistência, e passa a ser algo natural na rotina deles. Mas como o consultor vai com calma, entenda a equipe, levante todas as não conformidades, entenda o que eles já fazem corretamente, o que eles não fazem, que vai ser onde a gente vai adequar, e aí a gente vai fazendo isso passo a passo, com tranquilidade. O processo de implantação de boas práticas, a gente é um dos processos mais longos, e ele deve ser feito assim. Uma visita por vez, uma adequação por vez, uma orientação por vez, para não gerar confusão, e não gerar resistência da equipe, em relação a muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Durante a semana, eu vou falar com vocês, sobre o que a legislação diz de boas práticas, para os manipuladores mesmo, de fato. Nós vamos falar de capacitação, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de higiene pessoal, que são os três pontos principais que a legislação aborda para a equipe, para que a gente possa saber orientá-los, direcioná-los em relação ao que a legislação vai cobrar deles, de fato, e do estabelecimento em relação a eles. Então, os cuidados que o estabelecimento tem que ter com a equipe, e os cuidados que a equipe tem que ter em relação ao alimento, para que a gente possa, no final de tudo isso, garantir para o cliente a oferta de alimentos seguros, que é o nosso principal objetivo como consultores, que é o nosso principal objetivo com a equipe, com a implantação das boas práticas, tá? Espero ter orientado vocês em relação a isso. Me acompanhe durante os próximos dias da semana, de segunda a sexta, a gente está aqui com o nosso meio de consultoria, para você entender o que a legislação diz de boas práticas para os manipuladores, tá? Sempre vemos que a legislação você tem mudanças. Qual a melhor forma de acompanhar essas mudanças? Simone, infelizmente a legislação não tem tantas mudanças assim. Eu gostaria que a legislação tivesse mais mudanças e se atualizasse em relação à atualização que o mercado tem. Se você tem uma ideia, a RDC 216 é de 2004 e a única atualização que ela teve foi em 2014 para incluir os serviços de alimentação dos serviços de saúde nessa legislação. Então, assim, depois disso, não teve mais nenhuma mudança e na própria exigência da legislação, Simone, não teve nenhuma mudança. Então, desde 2004, a RDC 216, que é o regulamento técnico de boas práticas para a serviço de alimentação, a legislação que a gente usa para restaurantes, lancheonetes, padarias, ela nunca foi alterada. A gente já teve tanta mudança, né? E tem tanta coisa que ela poderia trazer que ela não traz. Então, infelizmente, a legislação não muda, tá? Mas se você quiser acompanhar mudanças de legislação, você tem que visitar sempre o site da Vigilância Sanitária, porque são eles que publicam as mudanças, tá? Ficar sempre de olho no diário oficial, porque é onde a publicação realmente é feita, tá? Mas se você quiser acompanhar mudanças, tem que ir para o site da Vigilância Sanitária, tá? A RDC 26 é a nossa bíblia da consultoria, sim. É a nossa legislação base para todos os tipos de estabelecimentos. Mas, infelizmente, Simone, ela não sofre mudanças. Ela é a mesma legislação desde 2004. Vamos ver se nos próximos meses, nos próximos anos, quem sabe ela é atualizada ou ela é substituída por uma legislação mais... Uma legislação nova, né? Revista. Eu acredito que, com o que aconteceu nos últimos meses, com questão de pandemia e tudo mais, muitas situações aconteceram de... O isolamento, o afastamento de mesas, muita coisa teve que ser alterada dentro da cozinha por conta desse período. E isso, com certeza, deve ter feito com que a fiscalização percebesse que dá para melhorar a RDC 216, para ela ser mais atual mesmo. Mas vamos torcer, né? Quem sabe a gente tem novidades por aí dessa legislação ou de uma nova que substitua essa, enfim... que venha a ser mais atual e mais conectada com o momento que nós estamos vivendo hoje. Não é que a RDC 216 é ruim, gente. Não é isso, tá? Mas dá para melhorar ela. Dá para trazer mais exigências. Dá para ela ser mais clara, numa linguagem mais atual. Tem muitas informações lá que geram dúvidas, que geram interpretações, diferentes interpretações. Então, dá para melhorar a RDC 216, sim. Vamos torcer para que ela seja atualizada ou revogada e venha uma nova, tá bom? Gente, então é isso. Desejo uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe vocês. Que esteja uma semana incrível, cheia de oportunidades. No que precisar, contem comigo. Pode deixar sua dúvida aqui no meu IGTV. Pode deixar sua dúvida também nos meus posts, na minha caixinha de perguntas, tá? Fiquem à vontade. Sempre que eu consigo, eu estou respondendo vocês por lá. Então, fiquem à vontade para deixar suas dúvidas aqui, tá bom? Então...